E aí Oi Bissor, tudo bem? Olha o Bissorin aí, bravo! Ah, moleque! O Bissorin tá aí! Tá ali no reunião, turma do CS ali, os caras tá... Era um milhão ali, velho! Ah, é velho! Tem que ver as mina também, rapaz! Não vi as mina! Ah, a mina até agora não vi nenhuma, velho! Bissorin, tá ali, velho! É porque elas não querem entrar ainda não, mano... Vai ter! É pronteiro! Vai ter um dia, né, velho? Não, um dia... em pouco tempo! Um dia chegará essa... Pô, Bé, não... Eu vou... Vou te falar... É... Chegou a parada, mano! Que cooo! Não, para ficar falando esses trens aí agora, mano! Só falar esses trens nesses exatos momentos não, porque o povo vai descobrir! É, o... O pelo de borracha pra você... Ah, foi mal, Carla! Caralho, mano! Parece que tu não é meninão lá, velho! Eu tô em live, tá? Seu bosta! Parece que eu... Viadagem aí! Tá em live? Baitor! E você falando isso... Family Friend, gente! É... Só um baitor! Tô louco! Comenta... Olha, cara! Deixa eu ver aí... Que legal! É o que que chegou? Cê? É, pô... Aí eu tô aqui só pra... Só pra fazer uns testes aqui, e depois eu vou formatar o pessoal. Ah... E o Orochi? Aí vai ser jogando. Aí vai ser jogando. Dive o cara nível 2 e mata? É brabo demais, né? Conheço um cara que spama, velho. Conheço um cara que tá perdendo pra escade aí, velho. É... Hauder é foda, né, velho? Ô, porra! Segue seu coração. Isso foi maravilhoso. Beleza, velho. Você está fazendo muito bem. Quieto, por favor. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, velho. Tô de cupido, velho. Relaxa. Entendi. No final vai dar tudo certo, velho. Quando tá de cupido, não toma ganho aqui. Não. É mais fácil fazer double, triple kill do que eu morrer aqui, velho. Nossa, parece que é verdade mesmo. Vai receber mais um ataque que tem preso no nosso aliás. Tchau, tchau. Não estou sentindo. Não, não, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o cara vem vindo da enemy ainda velho Ai daqui aqui tu rouba o boot Eu cobro o bagulho que eu falo lá que tu sim mano Isso ai pô O Jagobor é isso ai tem que gancar, matar e ainda roubar o boot dos caras Vem pra cá Minion, por que que o Minion... Minion é um pouco velho Esse é do contra Por que que o Minion foi pra lá velho É do contra O inimigo está no meio Não deixa ele sair Você mata o maluco, você acha que ele vai mandar Oh bom trabalho, você é demais Obrigado Não, o cara mete um monte de ping O inimigo está no meio Ficou mandando ok Ok, ok Olá Eu vou botar aqui ninguém Eu vou botar aqui ninguém Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Oh... Put your razors! Use your main hands with a high alignment. Purses! Purses! avanzato Purses You need a suivi Ah tio, rouba aí e se vira, parceiro, tá me tirando, velho Vem enganar sua mãe Dá, dá uma recuada aí Meu Deus, mano, não tem como fazer live não Um inimigo foi atacado, você perdeu o inimigo, não tem como fazer Nossa, tudo milimetricamente calculado Rapaz Acertei que todo mundo tem o suficiente O cara só vem da KS aqui, você viu velho O pior é que eu matei o cara, eu fiquei esperando você falar isso O cara só vem aqui pra dar KS Eu não sei se ia matar, se ia morrer ou parar, velho Era melhor confirmar, você é louco Porque eu também tava morto, se ela tivesse virado em mim ela ia matar Eu tava um básico de morrer ali Eu acho que eu matava ela igual, mas mesmo assim Me deu uma salvada, porque vai saber, né Não foi, eu não sei se ela CHIMA Você éently te incomodar, não. Eu understand Há quanto tempo 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 de morrer Já você quer ficar menocando no skalismo Ela é muito legal Mas Ela realmente as pessoas se enrepiarem?! Sextra Se puxar, eu mato. Mano, não dá pra solar a SCAD, velho! Mano, o cachorro dá muito body block, não tem como, velho. Foi mal, Humbert, acho que eu matava, né? Ah, deu o Bidzi útil da SCAD aqui. Enfimado! Enfimado! É melhor estar seguro. Você está ficando melhor e melhor. Vai ser super-zado. Ah, super-zado. Ah, sua... Ah! O que é isso? O que é isso? Ei, perguntei. É um prazer. Isso é louco. Cuidado no meio. Ok. Colabore a força. Ataca. É hora de fazer ação. O que é isso? 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 Assure-se que todo mundo tenha o suficiente. Qual que é isso? Ataca com a Fúria de Gold. Tocou um pouquinho, é? Ela roubou? Roubou. Meu amigo... O Humberto estava ao calma aí, véi. Nossa, olha a vida dele, véi. Nossa, olha a vida dele, véi. Por que eu ia para o outro lado? Mano, eu matava aquele cara, véi. Mano, eu matava aquele cara, véi. Mano, eu matava aquele cara, véi. Ele é caro amei! Agora vai morrer todo mundo ai vei Ei, espere uma batalha já pronta Retreat, fora do murder Retreat Cuidado Eu não vou deixar você derrubar Retreat, retreat Eu acredito em você Você está ficando melhor e melhor Vem, espere uma minuto Não pode passar E não pode passar Eixeira, espere uma minuta Fiz de mão Tchiffiffiffiffiffiffiffiff Mano, eu podia sair vivo de tantas formas... Mano, eu podia sair vivo de tantas formas, vei Eu quis a única que não dava Foi um inimigo que não dava Agora não desejá-me Música 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 Nossa, o cara roubou tudo, né? Eu não falo em inglês, um palavra. Eu não falo em inglês. Eu não falo em inglês, eu falo em inglês, eu falo em inglês. Eu falo em inglês, um inimigo foi salvado. A Skadi sumiu. Eu falo em inglês, eu falo em inglês. Eu falo em inglês, eu falo em inglês. Tchau Que no botão O que é? Tinha quase nada de penetração, esse cara não tá me tancando Tem que tentar Tá de hardseeker né viado É Que mais o que? O pulo não saiu, velho Esse cachorro é muito roubado, mano Demais O escadio roubou, velho O Calder não tem, vamos lá O problema é que dá bodyblock, mano, esse é o ruim É isso que eu sempre digo, velho, tu não consegue trocar com ela porque o cachorro fica dando bodyblock, velho Esse que é o ruim Eu acho que a Nersa tem outro parceiro O inimigo, ultimato, abaixo Pose 3 e não consigo matar escadio Isso que nem fez aquelas escadio roubadas Hoje em dia o cachorro toma minhas skills Cadê ela, mano? Eu vou me vingar, velho Cuidado, velho Nossa, o Jean não gastou portal, velho É nele mesmo que eu vou Sua O kilometer Nenhum Penha Tô Acrect 완전 Sat E Trim A manha galera, recua. Eita! Eu não tenho desculpas O ultimo está pronto Vem de volta É melhor deixar eu te ajudar Vixe, é que o Humberto estava esperando para bater no bicho, ele estava só ficar mesmo Desculpa O Humberto está... Multou, Humberto? Pode ser o tio? Preciso multar não Estou acostumado já, velho, com... É o nome dele mesmo? Estou acostumado a jogar com o Geraldo, velho, pode deixar aí, problema não, velho Estou acostumado a jogar com o Geraldo, velho Pode deixar aí, problema não, velho Olha o Chinten solando a Irene Oh, bravo Não sei, gente, o que ele tentou, né, velho É, eu bravo, eu bravo Não sei se consigo, hein, velho Eita porra, a Morrigan virou eu aqui pra fazer a Irina, velho Nossa, mano, desnecessário isso aí, velho Nossa, mano, desnecessário isso aí, velho Ok Tá funk, velho É só dar GG agora 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 O ultimo está pronto Os inimigos na esquerda Vamos lá ver esse cachorro dando Body Block na missa Você está ficando melhor e melhor Você está ficando melhor e melhor Você está ficando melhor e melhor Eu taquei A2 e pegou na cara do cachorro, mano Ah, mano, eu queria essa aqui Ah, mano, eu queria essa aqui Os inimigos são uma força de arrasadar Os inimigos são uma força de se arrasadar E o que eu fui na sua frente O que eu fui na minha cabeça? É o que eu fui na minha cabeça? Estiquem juntos agora, amigos Não tenha esperança Por alguns segundos ele achou que ele ia sair vivo E aí PUM Explodiu Uma caixa de choque nele Sei lá o que que é, aquela porra Essa foi difícil, hein, velho Falar com vocês, olha 17 e 3, velho Que que é isso? 17 e 3, velho Porra Isso que tu nem fez a luva do Capiroto Lá, né O Soul Eater Soul Eater Ah, nem gosto daquilo Ah, agora tá bom, mano Agora acho que deram uma mexida nele Na real, nerfaram ele, eu acho Faz tanto tempo que eu não jogo de calmo azote, mano É que, na verdade, buffaram e depois ficou muito forte E nerfaram Abaixaram o preço e reduziram o power Ah, mas por como azote você só tacar o power Caralho que já era A progressão dele é muito forte, né, velho Acabaram, nerfaram acho que a 3 e a 2 dele agora Mas nem dá pra sentir, velho Tá louco, pega em tudo, né Pega na 1, na 2, na 3 E na U, e as 3 vezes na Ute ainda Tá louco, velho Dá muito dano O Jano fechou 3 itens até o final da partida, hein Jogou bem Jogou, nóis Mano, eu quero dormir, velho Eu dormi 2 horas só, já Acho que nem isso Eu hoje já tava, ué, pra lá Eu vim no Uber da minha irmã de volta pra casa Mano, fez isso, cara Juiz 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, já Já velho Quase morri agora aí Se quer montar a base e fogo Hoje o cara fica clicando na jungle Pra roubar Tá, velho Isso aqui tá acontecendo Eu tava com 2k de gold, velho Obrigado Tenha um bom tempo Ah, pra mim tá boa essa conta dos caras aqui me deixando ficar forte e pulei tigui Ok Conselhe isso Não vá até agora, eu atarei Ah 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 Tudo que parecia um arco, ele comprou. Os caras estão aqui ainda, velho. Estão aqui ainda, velho. Agora vamos! Oh, você vai precisar disso quando você está feliz. Um inimigo já perigou. Não faça a morte agora. Faça sua cabeça. Ainda bem que eu matei, velho. Ainda bem que eu matei, velho. É outra GG, velho. 10-0. A comp dos caras aí, diferentona, não deu certo. Não deu... Obrigado, velho. Fim aqui. Fim em um leão. Encontrei. Não, não. Foi difícil. Fim no possession de umante. Nemi com f Interrogada. ellos. Apenas a gente está atrás de nós. Não se desculpe agora. Eles todos sabem o seu poder. Anx! 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 Double kill. Sem problemas. Ok. Espera. Ok. Não tem problema. Enfim. 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 Minha. Enfim. Você. Você. Não tem misericórdia para quem foi. Apenas a gente. Obrigado. Obrigado. Ele me deu. Eu vou botar. Vamos ver. Ok. Ya. 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 Ha. Enfim. Ok. Eu te desafio para uma dança. Meu cara. Vocês estão prontos para isso? Provavelmente precisaremos de alguma segurança. Oi. Boa. . Oh. O que. O que. Isso. A cómica dos caras não deu certo mesmo, hein? Mano, deu a minha cota aqui, hein, mano? Vou vazar. Falou, rapaziada. Agora você acorda só amanhã. Não, não, vou jogar um Pokémon agora. Demissal de novo. Vou jogar um Pokémon agora. Ah, isso aí, velho. Caralho, vai abandonar o grupo pra jogar Pokémon, é sacanagem, velho. Porra, mano. Tu é troll, mano. Tu é troll. Ah, bota outro modo aí, mano. Bota um assalto. Um, ajusta, um, arena. O que é o mano, velho? O Greg Bag, hã? Mano. Mano? Vamana? Vamana, velho. Vamana. Streamer? Você tá streamando? Estou streamando. Mas eu mutei meu mic por causa do idiota. Vou te mandar... Leão, eu pego o filme, irmão, irmão. Leão e Jota, humm. Mandando na sala de links e lives. O Robert vai sair pra jogar o brabo do brabo. Pokémon. É, nem Pokémon, mano. É, Pixelmon. É o Minecraft de Pokémon, velho. Juntou os dois jogos mais brabo que tinha pra existir. Juntou os dois, velho. É. Pode minerar e caçar Pokémon ao mesmo tempo. Nossa. Juntou as duas melhor coisas, né? É, só que em vez de sair pra caçar Pokémon na rua, tu caça Pokémon no Minecraft. Juntou os dois jogos mais brabo do brabo do brabo do brabo do brabo. Assim, entre aspas, né? Vou te jogar a skin que você tá gostando de jogar com isso, né? Aí eu... O problema é que a assalta, né? Um assalto... Ah, então devolve aí. Vai ficar desmerecendo aí, ó. Só porque o God não é aí. Ele é bom. Ele é muito brabo, velho. Escolha a skin aí, ó, Reb. Esse ai que você ta é mais bravo que tem velho Então ta bom, então vai ser essa mesmo Tem as recolor aqui também Dá pra ver as calcinhas né Esses caras mano, deixa eu mandar um emote especial aqui então Deixa eu montar o microfone Certo, doiro Já mete a dancinha aqui ó Os caras já ta lá nos cards e eu to aqui na dancinha fi Ta aqui dançando também Ta mesmo Vou ter que aumentar um pouco a qualidade da stream vai Ta, baixa Mas pelo menos agora ta fluido, antes tava dando uns lag velho Ta merda Agora você pode mandar no chat ai Hebert Ta ai? Hebert já saiu Ô Hebert Pode mandar lá a coisa no chat que eu vou responder mano Não precisa ficar canhado não Não podia não, antes Na live ai? Você não falou? Ia querer ver a live Ta ai velho gente, entreguei a live ai, ta na sua mão Tô vendo pera ai, deu até um like ali ó Tem dois like, um deles é meu O último pedido É verdade Tem dois like e desculpa E aí O quê? Com certeza Calma O que seria? Qual é que a mãe? Vou ouvir um pedaço ai Seria o quê? Não vai ouvir um pedaço ai Não vai ouvir um pedaço ai Eu nunca vi uma pequena canhão O que você quer fazer? Diz assim e o burro mei? Ali o burro E o burro mei? Fazer um blink aqui em vai, a burro vai gostar Ela não é a burro Oh se liga, se liga na malha moléstica Ihhh os cara ta tryhard aqui vei Não deixa nem eu dançar aqui vei Cara não deixa nem eu dançar aqui vei O cachorrão ja veio puto tentar me estomar Alá 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 Minions havam spawnado O inimigo ultima, salve-se! Não peguei não, eu não peguei até 5 Morri, que coisa não Minha 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 AAAAAAAA Ah, mano, esse cara não morre, velho. Boa! Ah, cinquenta nego, mirando em quem? Ah, cinquenta nego, mirando em quem? Ah, cinquenta nego, mirando em quem? Não seja um bebê. Obrigado, eu sou um homem. Ah? Ah? Um caminho! Agora está a agressão. Ah, peguei! 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 E aí e aí e aí e aí e aí e aí O que que eu fiz na vida, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quadra, quadra Você que fez triple? O cachorro E você não quis dar o quadro pra ele Ah, eu ia Mas ai Ele ficou canhado Apoch, Apoch Mata esse cara, Apoch Mano, esse Apoch é muito ruim Meu Deus Meu Deus Não é nem meme Os Minions mataram Oi, oi, oi Caluquei o rosto demais Apoch 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 Durando Apoch Não Que Aqui Tinha Apoch Não Apoch É isso aí, mano, velho. Ah, velho. O ultimo está pronto! Fala a lua! Ataquem a arma, filhos! Tava a sua lua, filho! O cara saiu com zero de vida! Ataquem a arma, a arma, a arma! Ataquem 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 a arma! Essa arma! Não tem nada o que fazer aqui não, velho. Não tem nada o que fazer aqui não, velho. Ele é de chão, velho. Agora a galera chegou, dá pra taipar. Esse cachorro tá muito puto, velho. O que é isso? Não tem nada o que fazer aqui, velho. Cuidado aí, abo. Tá em live? Tô. F***, velho. F***, velho. Oba. Nem foda, né? O maluco é muito foscadão. Meus minions ficam bufados, velho. A Joltons tá indo na build dela de power ou na boca? Não. Era bom tu começar com o Heartseeker. Lamento da Hydra é Nemesis? Aham. Uma build de power dela tem que ter. Só que geralmente eles fazem mais depois, tipo que nem a Lito. Não, vou ver troca. Jogando, 3x3 jogando na PC? Ah, eu tô no Minecraft. Minecraft? Sério, meu Deus. Eu tô no Smyto. Minecraft é aquele joguinho quadriculado? Isso. Aquele que você bota bloco em cima de bloco e depois você bota mais um bloco em cima de outro bloco. Porra, é o brabo, moleque. Caralho, dá pra passar o dia inteiro fazendo isso, tipo. É, é o que eu tô fazendo. É. É. Pioguei duas partidas de Smyte, mas tá muito difícil. Vai sair. Difícil? É. 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 Nossa, a putt é muito ruim, véi. Ó o outro, Kitane. Deus tava vendo isso aí, ó Kamazuts. Nossa, Names é uma... Nossa, Names é uma... Praga. Os caras dentro tão, Chabove. Como é que faz? Nossa, Names é uma... Eu tô até sono aqui, véi. Achou aí, Bruno? Achei, achei. Pois é, agora acabou. Agora é só entrar. Agora é só entrar. Agora é só entrar aí... Playar já. Tem o teu amigo, véi. Backspace aqui na minha lista. Não, não, não. Deixa, desce pra lá, desce pra lá. Que é pra outro momento. Ah, é. É de suma importância não... Botar esses tipos de pessoas. Tem a saúde mental, tem a saúde mental em dia. Isso. Senão o Inmetro não me aceita mais como um streamer legítimo. Aí o famoso... Vai ter final de semana bufado, né? Não sei. Só sei que o famoso Sirius Gamer não vai mais me aceitar no grupo da Smite Brasil. Por quê? Eu tô com ele também. Porque se eu não tiver... Se eu não tiver saúde mental, eu não posso streamar, né, velho? Ah, senão ele não vai me dar ibope. Tá ligado? Entendi, velho. Vou dar ibope. É, vou dar ibope. Ah, o Bruno dá palestra, pô, de motivacional, peraí. Aí. Você conhece o vídeo do ibope? É qualquer coisa. Nós trocamos uma ideia aí pra você ter Mindfulness e inteligência emocional aí. Ah, tá, tá, tá. Você conhece o vídeo do ibope, mano? O que é vídeo de ibope, mano? Do Sirius? Não. Não? Tá vendo no Discord ali? Vai na sala memes internos. Vai lá na sala memes internos. É o primeiro vídeo, mano. Lá em cima, mano. Pode assistir. Você vai dar a pala lá do bagulho. Pode assistir lá, mano. Te prometo. É o melhor conteúdo que tem aqui no Discord. Só não compartilha. Senão dá bela pra mim. Senão dá bela pra mim, é foda. É o melhor meme que eu já vi na minha vida, gente. É legal essa flautinha tosse que é muito louco pra mim, velho. Se eu não quero saber... Risos Caramba Como assim Quem quer isso? A Bov joga de A Bov A Bov joga de A Bov Ah não vei Vou rodar essa porra então Vou jogar com essa merda Vou rodar essa merda Quem quer pegar essa porra? Ah mano, você quer um Wuller? Eu vou dar rolo no Wuller Pode ser E nesse lado, bravo A Bov Eu nem dou Evolve não Vou dar Regikit aqui Pega no A Adobe 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 ta de barão Ta de barão É, você já ganha Nossa Pegou Shaq Amanha a live deles Amanha a live deles É no fundo Fazia tempo que você não via esse vídeo Eu tive que fazer questão De reupar ele Que eu não tava achando ele em lugar nenhum Peguei no meu celularzinho Salvei ele Upei ele e falei pronto Nunca mais perca esse vídeo Vou dar Ibope não Não dá Ibope não Tem 5 pessoas ai na live me dando Ibope Queria agradecer Queria agradecer a todos Que programa que você usa pra editar mano Esse vídeo não fui eu não velho Foi algum outro maluco que fez isso Alberto, você tem que fazer muita live ainda Tem que estudar muito joguinho Estudar muito jogo Estudar o game, estudar o game Só no compartilho é isso ai Só no compartilho é isso ai Ah já to mandando pra ele Já to mandando pro próprio O próprio O próprio Serious Gamer O próprio Serious Gamer O próprio Serious Gamer É o mais bravo que tem mano É o mais bravo que tem mano Começar com amuleto de coração né Ah mano é a vida mano Começa assim Depois vai só piorar É a beleza E eu quero nem saber Fazer uma Gaia aqui mano Gaia que é item de corno velho É Gaia e Blink mano Ou não é a boa É isso ai velho Vamos pra piscar foda-se Olha meu martelo aqui ó O cara é muito troll Depois que ele falou Que eles tem que ser porra Que isso mano Nossa Yurok Os caras são muito troll O cara é muito troll velho É muito troll Eu tava vendo o vídeo velho Nossa Isso é muito troll O cara tá dando sangue aqui velho Olha Deus cara É assalto rank O cara tá dando sangue aqui na sua Caralha A build dos cara lá Persephone especialista Coisa velho Caralha Persephone tá fazendo build de LOL Que vagabundo Nossa Cila aí tá jogando rank É build Casas Bahia Ricardo Eletro E Ponta Frio É muito engraçado Tudo parcelado No vídeo velho O cara Ele falando né Tem que estudar muito jogo ainda Daí bem insta na hora que ele falou isso O cara Que escapou Doce E a build E a build E a build dos cara lá Tinha ligado Lá Tinha ligado Quem faz ele só? Um inimigo Ele foi destruído Um inimigo Você nunca vai ver com o que eu! Cara... Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice! Faça isso! Ah! Não é isso? Eu acho que vai mudar! Fiquei! Fiquei! Vai para você! Fiquei! Estou no jogo ripple! Peles... Fiquei de olho no jogo... Você vai dar trabalho no late game. É só não deixar chegar o late game. Olha só! Parece uma boa tática. Solta a plantinha, vai. Plante útil? Vinte segundos. O ultimo está subido! Vou dar uma recuada para tentar trazer esses caras para cá de novo. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Ih, mano, você foi muito cedo, velho. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. Awww, um dos seus amigos de Marshmallow foi comido. Você pode mudar o ultimo. O inimigo foi destruído. 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 Claro, você tem que abandonar. Me dá um rente de café. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. Não vai perder a bolinha. Têm que abandonar. Vou errar para o inimigo. Vou errar. Eu não vou errar. O que a gente quer? Ele barro a gente Um inimigo foi salvado Você pegou duas geladinhas sem minha roupa Me pegou com chocolate e me chamou empregado O guard é barão Muito legal Que isso é? Bum, bum Tchau 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 Não dou o tempo de ser a cura Que beninha Ninguém vai perder aquele pedaço de licorado Abre-se Nossa essa ult aí foi a mais linda Tchau Ousado assim Passando lá na frente Tudo e tal Sem medo do perigo Tchau Tá achando que eu vou ficar preso? Olha essa boca que tá quietando Se você tá faltando Ah mas aí eu vou contestar essa quadra também Olha a quadra Olha só E etc Que 좋아요 Você tem alguém que derrubou ilegal Não sentia mais筋ira Parece que nãooca meu Na bolinha a bovi Bora pegar a bolinha, direita a boa Ah não, se você pegar essa aí eu pego essa aqui É sacanagem, bicho Vou ter que te esperar ainda, meu Deus Vem, que eu tô de gaia Esperar o troll Olha lá, vem pulando ainda E por que só vem essa moto, velho? Ah, você tem que mudar, né, velho Mas eu mudei Mas aí você tá sem sorte, né, velho Eu botei os favoritos pra ir aleatório, tá ligado? Ah, então você tá sem sorte mesmo, né, velho Ah, o meu muda O último foi da... do pirata Esse mini tá full emoção, velho Eita, passeou também Um inimigo foi derrotado Um amigo foi derrotado Um amigo foi derrotado Ah, isla aqui Ah, assim lá Corna Quase tentou me matar Boa Boa Mostra ela, bruno Pra matar seus aliados, ó Uhul Ah, sim Ah Ah 3, 2, 3, 3, 2, 1... Um inimigo foi atacado! Apenas um inimigo. Você nunca vai conseguir! Fala! Você nunca vai conseguir! Eu vou esperar! Um pouquinho de empurração. Ainda bem que a Bol tava lá longe Fui, vem pegar a vessa também Caraaaai Nossa, amo O cara ganhou, véi A Bol tá passando Serol Tá igual o carinha ontem O Bruno passando Serol Na skill lá do... do mid Do Junjun Ficou puto Insistência, o caralho Ai, ai, ai Nossa, olha o tanto de tanque, véi Segura uma torre aí, véi Nossa Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice Tadá 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 Melhor da Fall E eu me trolei, véi Amazing Ainda mais... настро sul Seu Essa cadeira, foi rebuild Como Twenty Seu torre médio está sendo destruído. Seu torre médio está sendo destruído. Você está achando que é imortal? Não, é isso ai véi. E é a DC que vai levar a torre rápido assim. Caça. Criança maldita. Morri. Não se preocupe, um inimigo foi atacado. Ninguém vai fazer isso. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai mudar. Você vai mudar. Lá, eu vou te ajudar. Não devem nos ajudar. Um inimigo foi atacado. Lá, eu vou te ajudar. Lá, no escuro. Ninguém vai conseguir isso. Ah, seu time destruiu uma torre no meio do inimigo. Eles vão se tornar um campeão por isso. Você me enganou com chocolate e me enganou. Ai 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 O întcher de milk por brot Eu sei sorriute Oh não, um amuseme caiu dentro elas Por quê você pôs dois geladeiros sem bênção Você me fez com chocolate e me chamou entender Se ela tivesse soltado em mim eu tivesse morrido . 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 Ai 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 a Sylla tá piiii... Mano, nossa Sylla tá dando muda, velho! Chute, não vai comigo. Sim? Ah! Aqui, tenha alguns rachos primeiro. Perde! Sontem! Eu vou entrar com a Destaque, mas não vou parar. Awww, um dos seus pássaros tem sido fechado, aqui você vai mudar. Deixe-me fixar isso. Um amigo que tem sido fechado. Diga-me o que você tem! Uau! Oh, não! Um amigo tinha caído no chocleta! Depois eu vou com ele! Diga-me o que você tem! O vento vai destruir o barulho! Não pode me atingir! Ah, o cara pegou o bagulho. Nossa, quase que eu blinquei! Uau! Awww! 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 Não tem como, o maluco vem ter aqui em mim. É legal! Eu achei que eu tinha que chutar eles em uma chata com a espada. Não sei. Ah! 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 E aí? Acho que deu a rena… Gellonate é embaixada hoje sim, cara! Hoje sim! Dekabam! Decolorante! Você morreu antes de chegar direito, Adob. O meu filho é um cara que está brilhando O meu filho é um cara que está brilhando Se você quiser aquele cara que está brilhando Você vai lá O meu filho é um cara que está brilhando Eu não consigo nem mexer Os cara estão combando Me fazendo de puta Que isso cara Family Friend Ajuda ai Ajuda ai Olha isso Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice. O inimigo tem sido brilhado. Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice. Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice. A radiança brilhante. Ataca no meio da linha. 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 Ninguém vai perder aquele pedaço de licorice. Centro profissional da linha. Ataca no meio da linha. Ataca no meio da linha. Ouastian os c photos. Ataca no meio da linha. Oferecer pro leque do inimigo. believing no哥man. Cudenda aposta emDB. Eu pilho cacar pelo inimigo. Caraca! Leva o jogo rapaz, para de fightar Eu to fightando para vocês levar o jogo É verdade Estou segurando os caras aqui, ta vendo? Vai jogar na arena Jesus Sim Bota uma ajusta ai Parece a minha saída Fechar essa live Depois da ajusta E aí E aí Relaxa ai Peguei desculpa Meu nome é E aí Não tinha como não, ta só Vamos tomar a sua Vamos tomar a sua Não? Sente Filipe Tenta 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 Obrigado. Pô, vocês já viram um meme no... aquelas figurinhas na... no Whatsapp, velho? Que o cara tá... o magrelo tá ganhando do super-herói assim, no braço de ferro, assim, o magrelo de fralda. Aí o super-herói fala, o que você faz se você ficar tão forte e eu fumo cigarro? Vem ser branca. Ó, ó o fumante aí. É aí, é esse aí mesmo, é esse aí mesmo, amor. Manda o pique aí, moçado. Vou preencher o vazio que há em vocês. Puxa. Meu ribozinho, ele... ele tá ainda em construção, hein? Puxa. Ou vocês querem pique hard? Pique hard é o pique hard. Faz teu nome aí. Ribozinho, faz. Vai ter ribozinho, faz. Relaxa. Vixi, mano. Minha perna até tremeu aqui, né? É zoeira, velho. Só pegou ribozinho. Que boa é o god das três ult, caralho. Tu quer que eu tanque ou quer que eu poder descer? Olha aí. Tem esse tigre aí. Pegando um god aí, fica de boa. Olha aí, deixa eu... Agora você me vê! Agora você morre! Tá os caras no escuro. Agora você me vêem daqui... Pronto. Nós vamos passar aqui em casa! E aí, aê, 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 aê... Tá, então? Eu, aê... Tá. Tô, tá, então. Tem isso... Tá, então? Aê, aê, aê... Eu queria saber que eu tinha essa moldura, hein, velho? Ui, ui! Ui, ui, ui! Uiu, ui, ui, uu! Uiu, uu, uu, uuuhu, uu, uuuhu, uuuhu, uuuuuhu, uuuuuhu. Aqueles que tem uma voz meio-meio chula, né? Fenomenal. FENOMENAL. Aqui, ó. Pegue a dancinha aqui do sorvetão, vai. ável! Próximos! O que é isso? Ops 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 A Ops 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 Eu posso, eu posso morrer E escavar lá embaixo, mano, é perto das lavas É quando junta água com lava, né? Não, é, praticamente sim Mas você acha perto de onde acontece esse fenômeno aí Só de você achar lava, é só você tentar tirar a lava de onde ela está Que provavelmente você acha Beleza Você tá jogando pelo T-Launcher? Sim E do de Pokémon? Sim Caraca Tá em live ainda? Tô Vou falar, velho, você quer ficar aqui aí e ficar de perguntinha aí, tio? Fala o que você quer logo, rapaz Puta na parede, rapaz Ahn, assim, eu vou te deixar com um asterisco na frente do Lone aí Só pra respeito com os outros aí, tá? Dá um strike já Pode crer, velho Acho que ele não tá ciente do que é que significa um asterisco não Ahn 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 O que? Faz comigo É essa aí? Seu bloo tá no chão, ó, Rebo O cara, velho O cara já vem com... O Red, fala pra mim aqui, por que você tá tão estressado? Boa tarde pra você, né? Boa tarde É que agora eu não posso mais, assim, ficar te xingando muito, né? Eu já tenho que chegar dando boa tarde pra você, né? Não pode xingar por que? Ah, tá na regra aí, né, velho Não posso... O que é isso? Tem regra, cara Tem regra Fudeu pra nós, velho Mais dois que é troll, cabu Oh, Rebis Oh, Bruno, tá jogando com a skin do Reebok que você gosta, velho Oh, Deus Quem é bravo? Ah, mano Passa... Passa a prancha dos diabéticos aqui, ó, se liga Uau, pô Se fosse Rebis já tinha spamado esse o-rum Uns 20 mil vezes Os caras tão frisando a lane, tio Que mais que é engraçado nessa skin, Rebis? Cê lembra? É a do doce? É Tô estocando Não sei, né Ah, morreu, mano Mint da life Skin fresquinha, ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Merda aí Tu não joga mais CS, não, velho Mano, tá baixado aqui, por quê? O bizarinho tá te esperando, velho Ah, não tô, né? Ah, muito raro Ah, agora é muito raro o jogo Onde cês vão, galera? Cês lutaram aí pra start, tá? Mas... e aí? Penhor, com medo Calma Não tem você Que ele tá dando tauta Deve tá engraçado a partida dele Oh, as pessoas vão Ah, cês fizeram Tá mal Não percebi Ah, tao lhe Ah, agora tá zoando A batalha! Eu nem nem vejo a batalha! Minion! Minion é uma perra, tem que ser nerfado! Com certeza! Porra, foi da mesma hora, tio! Cisca, mano! Meu Deus! Pô, vai ter contrato pra mim, velho! Cês tem que parar de fazer isso na minha live, porque senão cê já viu, né? Eu não ganhei bop, não! Não ganhei bop? O que vai? O GameSeries já falou, mano! A regra é clara! Tem que estudar muito game! E qualquer picareta pega o bagulho ou não, Humberto? Cara, não sei! Ô Felipe, qualquer picareta pega obsidian? Não! 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 Dá pra quebrar, mano! Eu tô com uma de cristal aqui! Cristal? Não! 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 Tô vendo Minecraft! Ou Smite? Eu tô no Minecraft! Eles tão no Smite! Não joga o control não velho, não vai jogar mais naquele nosso muro lá não? Ah, pô, velho, tá fechado? É, depois tem que conversar o negócio com o Werther, pra nós criar outro só que com outro objetivo, mais organizado, tá ligado? Esse foi bem no f***. Essa foi organizada assim, qual foi? Foi nada. Mano, o cara entrou no Criativo e tinha baú embaixo da casa dos caras. Sério? Só não deixa eles entrar, mano. Eles entrou no Criativo e deixou os itens lá? Deixou embaixo da casa, eu não te falei não? Não. Que? Mas tá, o Juninho e o Zé, eles dois entraram no Criativo lá, tava com um baú escondido embaixo da casa deles. Mas tinha o que lá? Véi, tinha tudo quanto é coisa rara, tinha maçã dourada, tinha uns bagulho muito difícil de conseguir, velho. Ah, eles fizeram a mesma coisa lá no Pokémon, né? Ou o Heavish? É, o Heavish tem um ponto, né? O Heavish tem um ponto, né? O que é isso, mano? O que os caras ganham com isso, mano? Não fala. Pois é, mano. Tipo aquela barra de netherite. Eu que fiquei muito tempo no Nether, mano, eu consegui 6 e ainda dei uma pra alguém aí que nem leva mais. É, acho que eu sei que me deu a picareta. Ah, é isso mesmo. Aí, tipo, é muito difícil conseguir uma barra, velho, porque precisa de 9 fragmentos dela pra fazer uma barra. Aham. Aí, tipo, e ele tinha acho que 5 packs e pouco desse negócio. De quanto? É, dessa barrinha. 5 packs de quanto? De 64, né, cada pack. Meu Deus, esse cara também abusa demais. É, velho. Mas você chegou a falar com eles? É, claro. É, fizeram de bobo e nem deram bola do Nether. É, que falha. Que palhaçada, hein, velho. Por isso que eles não voltaram também, né? É, deve ser. Mas eles jogam. Se a gente for jogar de novo, eles jogam. É, me salve aqui no sorriso. É, avisa o pessoal aí pra eu olhar debaixo da casa deles. Mas, maluco, acho que tirou a permissão de entrar no dia. Tem que tirar também. Flip, então. É, não podia, né, velho. É porque a gente precisou pra colocar os spawners, né, o Habit. Aham. Aí eu entrei, só que tipo, antes eu limpei meu inventário. A gente fez tudo certinho, velho. Pra mim não pegar nada. Também eu sabia que eu não ia pegar, porque eu tenho que ser ruim também. Porra. Mas os caras fazem um negócio desse e é foda. Aí depois começa com seu negócio uma ideia de servidor. Quase acabando aqui o stop. Ô, Felipe. Tô estocando, ô Ribó. Oi? É... Tem que falar contigo um bagulho. Do... Sobre o boot. De boas-vindas. Hum. Se adicionar mais uma paradinha nele. Hum, é ok. Eu tenho que ver, depois você me fala como é que tá. Tem que adicionar um bagulho lá nele. Ah, tá. Eu comente de jungle. Leia as regras e de riftes. Hum, beleza. Vou assentar só uma coisinha, então. Ok. Você me faz. Tá montado aqui, eu tô com medo, beleza? Beleza. Quando acabar aqui eu falo. O... 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 Coisinha com敵 eu só por nada biber invasive怎麼 de. Não é. Ah, pode tolder… Não tô batendo com a picadita e aqui mas essa podia saber se quebrava então Hi 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 hi. Oh, eu encontrei no cabelo espantil? Ih hi 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 hi. Então, você melhor serve de coelho como coelho de coelho de coelho Essa música é de Pussy, velho O famoso, lendário, velho Tenebra Idex Ficou usando a ON aí, cutucando eles Putz, pera aí Aí também foi demais, né Nossa, boa Que choque Nossa, tá meio ralfado aqui, agora que eu vi Ficou, não deu essa Nossa, tá finalizando Nossa, tá finalizando Nossa, tá finalizando A verdadeira história tem mais Mas, acho que eles objetivam Eles não gostam de você, quando você é louco Eu acho que eles não estão Mas Preparam-se Preparam-se Ah, fica bom pra mim também, ué Hum Pode ir pá Ligando aqui pro 190 Ligando aqui pro 190 Pô, para um red aí Pô, para um red aí Oxi É, tô ligando pro 190 aqui, né Cara se fazendo desentendido aí, ué Oxi, que Que, mano Vai lá Como se não tivesse acontecido nessa história Vital dessa empresa, né Vé Não sei, velho Fazendo aqueles power aqui, ué Pô, tá que speed, ué Vai lá então, ué Derrubar a torre lá, velho Mas a torre não correu, então Deu um tic na torre até agora Com ou sem red? É, eu tô tentando pokear ela Mas ninguém tanca lá, ué Os Minions não entram Os cara não sai debaixo da torre Tem que pokear os cara pra eu entrar lá Tem que assistir na live, mas Só de ver como os cara falam aí Já descobri que era um red aí Que tá vindo Ah, ainda velho? Luch Ah Ah Ai, meu Deus, velho Não dá, velho O cara não sai da torre, tio Boa, Bov Boa Tô Ai, caralho Bati nessa porra, Tati Ah Se tivesse o mínimo eu ia até batir, velho Oi, tô voltando Ai, meu Deus, a senhora Que isso, mano Pronto 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 Desolvido a torre A torre Eles não colocaram nada de volta No meio dos inimigos fora Se ela tiver ult eu acho que eu morro Hum Morre nada Tá de head relaxa Eu não morro então Eu não morro mais Eu não morro mais Sim Seu torre middle está sob ataca Meu Deus Agora o cara pega o speed Qual foi a boa? Ficou sentido com o head? Ah agora que não tem head Esse cara é muito astral Ficou sentido porque não ficou com o head Muita trauma Pô mano Eu vou ter que ligar pro Sirius ali Pedir pra estudar o game Esse gamezinho aqui que eu tô transmitindo Pra ver se ele entende o que que tá acontecendo Que eu não tô entendendo não Tem que estudar o game né Tem que estudar o game né Se não é muito certo Que isso Ele tá doido esse titã Que isso? Nossa ele não tinha que ativado ainda velho Caralho nem pra lutar velho Como uma força de fogo. Estou pronto? Estou pronto? Você está pronto para mim? Ele está cheio de ult. Ele não tinha o talento ali? Não, não tinha não. Ah, então eu entendi errado então. Perdão. Sua torre middle está sob ataca. Perdão. Finalmente. Sua torre middle tem sido destruída. Eu não acredito que não tem oportunidade de fazer isso. Ainda não tem oportunidade de fazer isso. Mas não tem oportunidade de desesperar. Não tem oportunidade de desesperar. Agora o Fire acabou em... Oito? Sete? Um. 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 O inimigo está subindo! O teu inimigo destruiu um fênix mental. Você está pronto? Me acompanha! Descubra-se! Precisa-se! Credible! Get up! Obrigado! Top-notch! Top-notch! Descubra-se! Não tem a falsa ideia! Nós estamos aqui para encontrar você! Eu estou aqui! É a arquinha que tem que fazer, né, Red? É... Fazer uns arquinhos aqui... Pode crer... É, o Odisseu entra? O arquinho do choque? Ou não? Não sei... O cara fez? Por favor, que manja aí da beijo de arquinho! Eu não gosto! Vamos! Você tem que fazer melhor do que isso! Tá, vai! Ai, vai! Jogar! Olha! Tô batendo, minha mãe, meu Deus! Ele consumiu o cara, mano! Caraca! Não estão nem boraando o ataque! Nosso time tem que chegar! Esse aqui é militar, mano! Onde está? 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 É isso, garoto. Deixa eu dar um bling. Aqueles power não tem fundamento. Deu um tempo bom de live. Garela. Vou ter que ir no mercado ali, mas eu já volto. Pode crer aí, mano. Também vou dar uma parada. Tô aguentando mais sua vida não, velho. Já vi que depois que eu sair as play aí, não deu as cartas. Deu certo, deu, mano.